O Pimenta que virou é o Pimenta Fontana do senador Lindbergh, que ganhou lá no Rio de Janeiro. Aprendeu a fazer política, né, porque o Escalante não tira conosco. O Escalante tem que dar uma tapeira na Globo. Tem que dizer a nossa, Caracol. Bom dia a todos. O Brasil, de fato, está ao vivo aqui, direto de Porto Alegre. Onde, nesse momento, inicia a grande marcha da Via Campesina, entidade que reúne movimentos do campo, como o MST, o MPA, o Movimento de Pequenos Agricultores. O MAB, também, Movimentos de Atingidos por Barragem. E, nesse momento, João Pedro Sted, coordenador nacional do MST, fala aqui com os militantes. Mas, não vou falar mal da turguesia. Quero me dirigir a cada um de vocês, que está aqui nessa jornada. Muitos estão, praticamente, todo dia na estrada. Outros já chegaram antes para armar os barracos, lá perto do tribunal. Eu quero apenas lembrar vocês e cumprimentá-los por essa ousadia de ter vindo aqui. O povo gaúcho nunca faltou às lutas históricas do povo brasileiro. Lutamos contra a monarquia do século XIX. Lutamos contra os desvaneios da burguesia, quando daqui nos alçamos em 22 e em 30. Lutamos de defesa do direito do jeito para nós, com a memória da legalidade de 61. Lutamos contra a ditadura e muitos dauxos foram assassinados, inclusive da Brigada Militar. Você, que naquele ano pode nos acompanhar hoje, saiba que, entre nossas primeiras, ocorreram muitos revolucionários que têm orgulhado a vocês. E, depois, em 89, lutamos pelas diretas e levamos a campanha em torno do companheiro Lula. Bem, agora, em 2016, a burguesia nos deu um corte. Tirou a tira, se tivesse cometido nenhum erro, ainda que a política econômica dela tenha sido uma derrota. Mas ela não cometeu um crime. Ela não poderia ter sido optada do poder, porque ela não estava lá com ela. Ela estava lá em nome dos 54 milhões de brasileiros que elogiam. E agora, a burguesia quer dar continuidade no golpe e quer impedir que o companheiro Lula seja candidato. E isso, companheiros, encaixem as chuteiras, daqui, na ponte do Caíba, partiremos em marcha, nem mais essa jornada histórica, para fazermos a batalha pela democracia, que começa hoje e vai terminar, dia 7 de outubro, quando nós vamos eleger o companheiro Luiz Arcelura da Silva. E aí, pessoal! Bom, e para quem chegou agora, bom dia. O Brasil, de fato, acompanha aqui ao vivo, direto de Porto Alegre, mais especificamente, da ponte do Guaíba, entrada da cidade, o início da marcha, da grande marcha da Via Campesina, que entrará em Porto Alegre, em direção ao acampamento do MST. O acampamento, em solidariedade ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que no próximo dia 24 de janeiro, no próximo dia 24 de janeiro, será julgado aqui no TRF 4, no Tribunal Regional Federal 4. E esta, então, é a primeira de muitas atividades que acontecerão até o dia 24. A Via Campesina, que é a organizadora dessa marcha, é uma entidade de movimentos populares do campo, entre eles o MST, o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, também o MPA, o Movimento dos Pequenos Agricultores, outro movimento que integra a Via Campesina, é o MAB, o Movimento dos Atingidos por Barragem, também o Movimento da Juventude, o Levante Popular da Juventude. E além dos movimentos que integram a Via Campesina, também participam aqui dessa marcha o deputado federal Paulo Pimenta, o senador pelo Partido dos Trabalhadores Lindbergh, também o ex-ministro Miguel Rosseto, a presidenta do Partido dos Trabalhadores, Glaise Hoffman, o ex-governador do Rio Grande do Sul, pelo Partido dos Trabalhadores, Olívio Dutra, também o presidente da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, Edgar Preto, entre outros. Pessoal, vamos lá, passinho pra frente, vamos lá, vamos lá, gente, passinho pra frente. Nesse momento se inicia então a marcha. Como dissemos, este é a primeira atividade aqui em Porto Alegre das manifestações solidárias ao ex-presidente Lula, que será julgado no próximo dia 24 de janeiro pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, aqui de Porto Alegre, no caso que envolve o suposto favorecimento pelo ex-presidente ao receber um triplex no Guarujá. Lula foi condenado pelo juiz de primeira instância, Sérgio Moro, num ato que mais de 120 juristas já anunciaram, um ato sem provas. Você que está aí, acompanha o Brasil de fato nessa jornada de atividades que começa hoje, será uma cobertura muito intensa, fique por aí, a gente vai seguir aqui, acompanhando essa marcha, que deve caminhar aí mais de 7 quilômetros, aqui saindo da ponte do rio Guaíba. O que é que está escrito? O cara é que a cabeça é uma mancha, né? É a mesma forma, mas o tamanho? Não, mas é mais estreito. Dobrar aqui é melhor. Eles são sem Lula. Dobre essa aqui, ó. Dobre a ponta aí, deixa só sem Lula é igual. Deixa só sem Lula é igual. Deixa só o Lula. Fecha aqui, ó. Deixa só Lula. Boa. Ninguém tirou retrato aí com essa copa. Não, não, não. Igor Felipe, vamos pra lá, vamos pra lá, vamos abrir, vamos abrir, vamos abrir. Caminhada é uma corrida estranha. Vamos lembrar. Igor Felipe! Igor Felipe! João Pedro, o Brasil de fato é de estar ao vivo. Sim. Queria que você falasse, então, da importância dessa marcha puxada pela Via Campesina aqui na entrada de Porto Alegre. Bem, nós estamos aqui, não só a Via Campesina e o MST, mas estamos em representação de 88 movimentos populares do Brasil inteiro que congregam à Frente Brasil Popular e partidos políticos e damos início a essa marcha aqui da Ponte do Guaíba rumo ao Tribunal Regional Federal para demonstrar, claro, para a sociedade brasileira que o povo brasileiro não aceitará mais um golpe. A burguesia nos deu um golpe tirando a Dilma, sem haver crime nem problema. E agora, a continuidade do golpe é impedir que o Lula seja candidato. E eles estão usando essas artimanhas judiciais, embora o processo não tenha nem crime, nem provas. E então, a força do povo nessas circunstâncias é o direito que ele tem de se manifestar, de ir para a rua, de dizer o que ele quer. E é por isso que nós estamos aqui, nessa segunda-feira, começando cedo para enviar esse recado para todo mundo e conclamar a população aqui de Porto Alegre, das Redondezas, venha participar conosco. Amanhã, às quatro da tarde, nos concentraremos na Esquina Democrática, aí no centro de Porto Alegre, e de lá sairemos aos milhares de novo em passeata rumo ao Tribunal Regional Federal. Acompanhem sempre pela rádio agência Brasil de Fato, e vocês estarão bem informados e estarão acompanhando todos os acontecimentos que serão muitos, que acontecerão desde agora até quarta-feira de meio-dia. Um grande abraço a todos. Obrigado, João Pedro, aqui na transmissão ao vivo do Brasil de Fato. João Pedro, coordenador nacional do Movimento Trabalhadores Rorais Sem Terra, que é aí uma das entidades que puxam esse ato em solidariedade ao ex-presidente Lula. A marcha aqui já toma a ponte do Guaíba aqui na entrada de Porto Alegre. A gente já pode acompanhar uma grande coluna que se forma aqui. E vamos acompanhando aqui direto de Porto Alegre essa grande marcha. para quem chegou agora, bom dia. O Brasil de Fato acompanha aqui direto de Porto Alegre, mais especificamente da ponte do Guaíba, a grande marcha da Via Campesina. A marcha que teve início há poucos minutos. É uma marcha histórica que entrará na cidade de Porto Alegre em solidariedade ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Edgar Preto, tudo bom? Bom dia, a gente está ao vivo aqui para o Brasil de fato. Queria então que você falasse um pouquinho do clima aqui em Porto Alegre para esse julgamento do ex-presidente Lula e a importância dos movimentos populares estarem aqui dando apoio ao ex-presidente na manhã dessa segunda-feira. É um momento histórico para Porto Alegre, para o Rio Grande do Sul, obviamente para todo o nosso Brasil, mas aqui estamos nessa representação dos trabalhadores brasileiros. A defesa, além, obviamente, do presidente Lula, o direito de ele poder ser candidato, porque não pode ter duas ou três constituições brasileiras, tem uma só e essa constituição condenar alguém sem prova está sendo sapateada em um momento como este. E é por isso que nós aqui nessa representação do MST, da Via Campesina e mais outras dezenas de representação de movimentos sociais estamos começando a marcha nesses três dias que o Brasil, que parte do mundo estará olhando aqui para a nossa capital. nós estamos muito mobilizados, se engana aquele que pensa que estará aqui em Porto Alegre somente a militância do PT, somente direções de movimentos, o povo trabalhador se mobilizou. Estão vendo o quê? Estão fazendo a conta como é que era a sua vida no Brasil do presidente Lula e como é que está hoje a sua vida no Brasil do golpe, do retrocesso, do ataque a direitos a direitos do nosso povo. É por isso que seremos milhares aqui. Teremos momentos importantes. Essa nossa representação da Via Campesina vai até o Teatro Pôr do Sol formar o acampamento como símbolo da nossa resistência pacificamente mas de cabeça erguida. Obviamente estamos aqui para dizer que nenhuma outra sentença não ser a liberação do presidente Lula já que não há nenhuma prova até agora não tem uma prova como eu tenho dito não tem um papel de pão com a assinatura do Lula absolutamente nada e por isso nós esperamos a possibilidade do Lula poder ser candidato que a burguesia apresente seus candidatos. Se o PMDB vai botar o ilegítimo golpista o corrupto do Temer apresente o Temer se o PSDB vai colocar de novo a S. Neves que se a justiça para ele tivesse sido justo certamente não teria mais não estaria no Senado Federal que apresente ele mas nos dêem o direito de ter o nosso candidato que é o Luiz Inácio Lula da Silva. Obrigado Edgar Preto é presidente da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul e integra aqui essa marcha ao lado de movimentos que integram a Via Campesina. a marcha que teve início a poucos minutos adentra aqui a ponte do Rio Guaíba. respeitar um metro o pessoal respeita por causa que agora vai liberar o trânsito lá. A disciplina fica um meio metro da faixa para dentro. O que é que é que a gente chegou agora na transmissão a gente acabou de falar com a gente que não tinha a saúde é que não é isso a gente olha a pila olha a pila não parece toda essa semana de mobilizações com a gente está liberada Bom dia a todos que chegaram agora o Brasil de fato acompanha aqui ao vivo de Porto Alegre a grande marcha da Via Campesina entidade que reúne diversos movimentos populares do campo como o MST o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra também o MPL o Movimento dos Pequenos Agricultores e o MAB o Movimento dos Atendidos por Barragem e uma marcha que seguirá até o anfiteatro Pôr do Sol no centro da cidade em solidariedade ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva que será julgado aqui no Tribunal Regional Federal da 4ª Região em Porto Alegre no próximo dia 24 de janeiro A marcha se inicia aqui na ponte do Rio Guaíba que é a entrada da cidade de Porto Alegre e foi caracterizada por dirigentes coordenadores lideranças políticas como uma marcha histórica uma marcha que relembra também que retoma a fundação do MST você que está aí acompanha o Brasil de fato essa é uma das primeiras atividades aqui na cidade de Porto Alegre em atividade que se estenderão até o dia 24 de janeiro quando acontece o julgamento do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva uma importante coluna aqui que já vai se formando na ponte do Rio Guaíba tomando toda a ponte do Rio Guaíba e entrará então na cidade de Porto Alegre em direção ao anfiteatro pôr do sol no centro da cidade lembrando então a todos que no dia 24 de janeiro o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva será julgado pelo Tribunal Regional Federal da Quarta Região em um processo no qual foi condenado pelos dias de primeira instância Sérgio Moro e aí então esse é um recurso impetrado pela defesa do ex-presidente o recurso o recurso da defesa do ex-presidente que alega não haver qualquer prova contra o ex-presidente Lula na suposta aquisição de um imóvel no Guarujá litoral de São Paulo essa é a ponte do Rio Guaíba aqui na entrada da cidade de Porto Alegre capital do Rio Grande do Sul que a gente pode ver tomada por uma grande coluna de movimentos populares entre eles o MST o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra também o MPA o Movimento dos Pequenos Agricultores e o MAB o Movimento dos Atingidos por Barragem a gente vai conversar aqui então com o Bruno que é um dos coordenadores do MPA do Movimento dos Pequenos Agricultores Bruno queria que você falasse da importância dessa marcha aqui hoje passando pelo Rio Guaíba em defesa da democracia e também do direito do ex-presidente Lula ser candidato qual a importância dos movimentos populares apoiarem o ex-presidente nesse momento então bom dia a todas e a todos o que a gente tem aqui é uma manifestação forte uma manifestação firme das organizações do campo dos movimentos da Via Campesina em defesa não somente da importância da necessidade do Lula poder se candidatar mas em defesa da liberdade porque se uma pessoa é condenada sem provas como Lula imagina um camponês e uma camponesa então a gente está aqui na verdade é um ato por justiça por direitos a gente sabe que uma condenação arbitrária dessa que tem lado se ela é consumada imagina então o que vai acontecer com os nossos camponeses e camponeses que lutam pela terra que querem produzir alimentos saudáveis então a gente também está aqui com essa preocupação em defesa da liberdade e da democracia e a gente entende que uma eleição hoje no Brasil se ela acontece sem o presidente Lula com a possibilidade de disputar ela é totalmente fraudulenta ela é totalmente marcada e jogada então a gente está aqui pela defesa e pela liberdade não só do Lula mas pela continuidade da liberdade do nosso povo aqui é um espaço histórico de luta de mobilização a gente está recuperando a mística do movimento pela legalidade de 61 então a gente está aqui no berço do movimento da legalidade então vir para cá a gente também se nutre de uma mística de uma força que ela emana para todo o Brasil então a gente está muito contente mas a gente também está muito preocupado com a situação que a gente vive então a gente vem aqui não é para festejar para fazer luta então o movimento aqui é pesado é grande e isso aqui só está crescendo então essa marcha aqui ela tem gente dos movimentos da via de todo o sul do país está chegando gente do Brasil todo onde a gente está construindo um grande acampamento que vai se manter em vigília até o fim do julgamento do presidente Lula Obrigado aí o Bruno dos coordenadores do movimento dos pequenos agricultores do MPA que integra aí a via campesina a marcha segue aqui pela ponte do rio Guaíba entrada aqui da cidade de Porto Alegre 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 E aí tu me foge, aí tu me foge. Para quem chegou agora, bom dia. Essa é a marcha, a grande marcha da Via Campesina. Em defesa da democracia e pela eleição, para garantir a eleição do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Que no próximo dia 24 de janeiro, será julgado aqui no Tribunal Regional Federal da 4ª Região, em Porto Alegre. Senador Lidberg, o Brasil de fato ao vivo. Ah, que bacana. Queria então que você falasse um pouquinho da importância dessa marcha aqui na ponte do Rio Guaíba. Primeiro, muito emocionante estar junto com o MST, nessa entrada em Porto Alegre, nesse momento que é um momento histórico. Eu estava falando há pouco, e quando a gente olha para a história, a gente lembra da cadeia da legalidade. Que Brizola fez aqui no Rio Grande do Sul, para garantir a posse de João Goulart. Eram as mesmas elites que queriam impedir um presidente da república, que tinha um projeto populado, e assumir a presidência da república. E daqui de Porto Alegre teve a resistência. A UNE, na época o presidente era Aldarantes, transferiu sua sede para cá. Hoje a gente vai ter um evento, duas e meia, da UNE, que vai transferir a sua sede para cá também. E uma nova cadeia da legalidade. E eu acho que daqui de Porto Alegre a gente vai incendiar esse país. E eu estou convencido que por mais que eles queiram, eles não vão conseguir impedir a candidatura do Lula. Até porque o processo eleitoral é completamente diferente da questão penal. Independente da decisão aqui do TRF4, independente da decisão do TRF4, o Lula é candidato, nós vamos registrar ele no dia 15 de agosto. E eles não vão ter tempo de impedir a candidatura do Lula. Agora, esse processo aqui é uma farsa, né? É de uma fragilidade impressionante. O tal do apartamento que dizem que é do Lula, que é a base de todo o processo, foi penhorado. É penhorado porque os credores da O.S. entraram com a ação na justiça. Eu estou muito esperançoso. Eu acho que essa mobilização aqui, o clima começa muito bonito. Parabéns ao MST. Nós vamos ocupar Porto Alegre fazendo grandes manifestações. Eu acho que a gente vai incendiar o país no bom sentido para mostrar que Lula é inocente e tem que ser candidato a presidente da República. Obrigado, senador Lindbergh. O Brasil, de fato, segue ao vivo aqui da ponte do Rio Guaíba, na grande marcha da Via Campesina. A gente já pode ver aqui a ponte do Rio Guaíba, tomada por manifestantes. O Brasil, de fato, é o Brasil, de fato, é o Brasil. O Brasil, de fato, é o Brasil, de fato, é o Brasil. O Brasil, de fato, é o Brasil, de fato, é o Brasil. A Via Campesina, que partiu há alguns minutos aqui da ponte do Rio Guaíba, na entrada de Porto Alegre, em direção ao anfiteatro Pôr do Sol, no centro da cidade de Porto Alegre. Lá, os movimentos que integram a Via Campesina, farão um grande acampamento. Um acampamento que se estenderá até o dia 24 de janeiro, quando o ex-presidente Lula será julgado pelo Tribunal Regional Federal da Quarta Região. Um processo onde Lula foi condenado pelo juiz de primeira instância, Sérgio Moro, no âmbito da Operação Lava Jato. O Brasil voltará com mais de 50 mil pessoas, que já vêm de vários estados, da região sul, 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 da região sul. A Via Campesina integra uma série de movimentos populares, como o MST, o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra. Também o MPA, o Movimento dos Pequenos Agricultores, o MAB, o Movimento dos Atingidos por Barragem. Também fazem parte o Levante Popular da Juventude, entre outras entidades. E se hoje nos colocamos em marcha, é porque sabemos o que está em jogo. O que está em jogo é a retirada dos nossos direitos. O que está em jogo é a nossa aposentadoria. É o nosso trabalho. É o nosso trabalho. É a importância dos movimentos populares estarem juntos com o Partido dos Trabalhadores, nessa luta pela democracia e pelo direito do ex-presidente se candidatar. O carro de som acaba de passar por aqui, e agora o ex-ministro Miguel Roseto pode falar com a gente. Essa grande marcha, ela abre a manifestação da democracia que teremos. Ela estimula a população de Porto Alegre, do Rio Grande, a participar em mais um momento histórico para o nosso país. Nós estamos seguros. Como a população brasileira, a consciência democrática, Lula não cometeu nenhum crime. Portanto, ele tem todo o direito de representar mais uma vez um grande projeto para o país. Um país e uma nação que a sociedade brasileira conheceu, com trabalho, com emprego, com salário mínimo valorizado, com direitos à educação para a nossa juventude, com saúde, com casa, para o nosso povo. Para tudo diferente do que essa turma que está querendo liquidar o nosso país. Nós estamos aqui animados, entusiasmados. Nós queremos que o Lula concorra, represente esse projeto de país. Estamos seguros de que essa é uma caminhada vitoriosa. Alegres, convocando a população de Porto Alegre, da região, a nesses próximos dias construir aqui, na nossa capital do Rio Grande, um marco em defesa da democracia, do direito à Constituição, do direito ao Lula concorrer e nos representar para o país. Nós estamos alegres, animados, entusiasmados e começamos a construir uma grande vitória. Nós queremos que termine lá, quando o Lula será eleito, no primeiro turno, para voltar a governar e bem o nosso país. Participe conosco. Vem aqui. Um abraço. Obrigado, ex-ministro. Ex-ministro Miguel Rosseto. Participou aí dos governos do Partido dos Trabalhadores. Para quem chegou agora, o Brasil de fato acompanha ao vivo, aqui de Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul, a grande marcha da Via Campesina. Via Campesina, entidade que reúne diversos movimentos populares, entre eles o MST, Movimentos Trabalhadores Rurais Sem Terra, o MAB, Movimentos Atingidos por Barragem, e também o MPA, Movimentos Pequenos Agricultores. A marcha partiu aqui da ponte do Rio Guaíba, entrada da cidade de Porto Alegre, e seguirá até o centro da cidade, no anfiteatro Por do Sol, onde os movimentos populares do campo, como os já citados MST, MAB e MPA, farão um grande acampamento, que se estenderá até o dia 24 de janeiro, na próxima quarta-feira. Quando acontece o julgamento do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, no Tribunal Regional Federal da Quarta Região, em um processo onde o ex-presidente foi condenado pelo juiz de primeira instância, Sérgio Moro. A defesa do ex-presidente, como afirmam diversas lideranças políticas aqui, que tivemos contato hoje, um processo em que não há provas para que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, para que ele tivesse sido condenado pelo juiz de primeira instância, Sérgio Moro. Vai lá! Dá! Dá uma empurradinha aí, empurra que o Temer cai! Aqui a gente pode acompanhar militantes do Levante Popular da Juventude, conhecidos pela agitação e propaganda. Mas também acompanhamos militantes de diversos movimentos populares, como o MSD, Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, o MPA, Movimento dos Pequenos Agricultores. E um ato que tomou a ponte do Rio Guaíba, aqui em Porto Alegre, e segue em direção ao Amfiteatro Pôr do Sol, no centro da cidade. Lembrando que no Amfiteatro Pôr do Sol, esses movimentos farão um grande acampamento até o dia 24 de janeiro, quando o Lula será julgado no Tribunal Federal Regional da Quarta Região. E aqui a gente pode acompanhar nos comentários que muitas pessoas devem chegar aqui a Porto Alegre nos próximos dias para acompanhar as atividades que se seguem a esse julgamento do ex-presidente Lula. Essa é só a primeira atividade de muitas que acontecerão até o dia 24. Hoje, na programação, aqui mesmo na cidade de Porto Alegre, uma série de atos acontecerão na FETRAF, a Federação dos Trabalhadores do Setor Financeiro, um ato com diversos políticos, líderes de organizações populares internacionais e o Brasil, de fato, estará lá acompanhando. Já no final da tarde, por volta das 6 horas, um ato de juristas pela legalidade para apresentar também questões sobre o caso do ex-presidente Lula. Por volta das 6 horas, esse ato acontece na FETRAF também. Além disso, atos da juventude, como bem lembrou o senador Lindbergh Farias, vão acontecer aqui em Porto Alegre, na Universidade do Rio Grande do Sul. Este ato, assim como o ato da juventude, eles retomam aí, como também disse o senador, movimentos históricos de luta pela democracia, como os que defenderam o país do golpe de 64. Foi aqui, na cidade de Porto Alegre, que o então deputado Leonel Brizola lançou a rádio da legalidade, que foi responsável por contrapontos aí, por trazer de fato a realidade do que acontecia no país enquanto um golpe de Estado era aplicado no Brasil. Neste momento também, neste período, assim como lembrou o senador, a UNE transferiu para cá, para Porto Alegre, a sua sede. E aí a cidade se tornou então um local de resistência e de luta pela democracia no país. E nesse momento em que Lula é julgado pelo Tribunal Regional Federal da Quarta Região, essa cidade se torna novamente o centro das atenções da luta pela democracia. uma luta travada pelos movimentos populares. O ato então acaba de sair aqui da ponte do Rio Guaíba e segue em direção ao centro da cidade no Amfiteatro Pôr do Sol. Onde os movimentos da Via Campesina fazem um grande acampamento. Esse acampamento será erguido então nessa segunda-feira e ficará vigente até o dia 24 de janeiro quando acontece o julgamento do ex-presidente Luiz Inés Lula da Silva no Tribunal Regional Federal da Quarta Região. Quem sabe faz a hora não espera acontecer Quem sabe faz a hora não espera acontecer eleição sem lula é Ditadura nunca mais Precisamos dividir a ditadura nas primeiras E a brigada já está ligada aqui que nós estamos cantando, então vamos agitar Para quem chegou agora Esta é a grande marcha da Via Campesina aqui na cidade de Porto Alegre Aqui na ponte do Rio Guaíba, como a gente pode ver aqui na placa Essa é a entrada da cidade de Porto Alegre A marcha então teve início na ponte do Rio Guaíba E entra nesse momento na cidade de Porto Alegre A marcha é organizada pela Via Campesina Que é uma organização de diversas entidades Movimentos populares do campo e da cidade Entre eles o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, o MST O MPA, o Movimento dos Pequenos Agricultores Também o MAB, Movimentos Atingidos por Barragem A marcha, como ressaltamos, começou aqui na ponte do Rio Guaíba A entrada da cidade e se estende até o anfiteatro Cor do Sol No centro de Porto Alegre Onde será montado um grande acampamento E esses movimentos Permanecerão nesse acampamento até o dia 24 de janeiro Quando acontece o julgamento do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva No Tribunal Regional Federal da Quarta Região O julgamento do ex-presidente Lula Lembrando a quem nos acompanha É um recurso impetrado por sua defesa Em relação a uma condenação do ex-presidente Pelo juiz de primeira instância O juiz Sérgio Moro Em uma investigação do âmbito da Operação Lava Jato Que segundo a defesa do ex-presidente O caminhão poderia acelerar um pouquinho Foi uma condenação sem provas Não deixar vazio aqui Porque todo vazio pode ser ocupado Então o caminhão pode acelerar um pouco mais Cadê as mulheres nessa marcha? Onde estão as mulheres? E as mulheres estão dizendo Viemos para Porto Alegre Porque defendemos a democracia Defendemos os nossos direitos Por isso estamos aqui E aqui na nossa marcha Estamos mais de duas mil pessoas marchando Camponesas Camponesas e camponeses Integrados com o povo da cidade E queremos dizer Que essa unidade no campo e na cidade Ela é fundamental Por isso estamos chegando aqui Nesta avenida da legalidade Onde se pede a leju Já Deus dizia Que esta terra tem dono E esta rua Esta avenida É do povo Porque é na rua Que nós conquistamos os nossos direitos E viemos mais uma semana Mais adentrando este dia Os camponeses fizeram Os movimentos vão frisando A luta dos movimentos populares Aqui em Porto Alegre Pela democracia E também pela defesa De uma candidatura Do ex-presidente Luiz Inácio Mula da Silva Nas próximas eleições de 2018 Elas retomam As grandes movimentações Contra o golpe militar de 1964 Aqui na cidade de Porto Alegre Foi aqui Que se instalou A rádio da legalidade Que fez transmissões Denunciando o que de fato Acontecia no país Em 1964 Durante o golpe militar A rádio foi uma ideia Do então deputado federal Leonel Brizola E foi um importante símbolo De resistência Na luta dos movimentos Dos partidos progressistas Contra o golpe E a ditadura que posteriormente Se instalou No país Essa manifestação Esse grande ato Essa grande marcha Começou aqui na ponte Do rio Guaíba Na entrada Da cidade de Porto Alegre E se estende Até o anfiteatro Por do sol No centro da cidade Essa marcha Ela é organizada Pela via campesina Entidade que reúne Diversos Movimentos populares Do campo e da cidade Entre eles O MST Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra O MAB Movimentos atingidos Por barragem Também o MPA Movimento dos Pequenos Agricultores É uma marcha Que se estende Aqui pela BR-116 Em direção ao centro Da cidade de Porto Alegre Os manifestantes Pedem Que seja então Restabelecida a democracia No país E que seja Garantido o direito Do ex-presidente Luiz Inácio Lula Da Silva Concorrer Nas eleições Desse ano Nas eleições presidenciais Desse ano A marcha acontece Então nessa segunda-feira 22 Vésperas Do julgamento Do ex-presidente Lula No Tribunal Regional Federal Da quarta região Aqui em Porto Alegre O julgamento Será feito Então no TRF Por três desembargadores Federais Os desembargadores Julgarão o recurso Impetrado pela defesa Do ex-presidente Em relação A uma condenação Do presidente Lula Pelo juiz de primeira instância Sérgio Moro No âmbito Da operação Lava Jato E aí Do ex-presidente Lula Do ex-presidente Lula E aí Obrigado. As fileiras, então, dos movimentos populares seguem em direção ao centro da cidade, no Anfiteatro Cor do Sol, onde será montado um grande acampamento, organizado pelos movimentos populares que integram a Via Campesina. Além dos movimentos populares, participam também integrantes de partidos políticos, entre eles o Partido dos Trabalhadores, partido do ex-presidente Luz Inácio Lula da Silva, e figuras importantes do partido seguem aqui na marcha, entre eles o ex-governador do Rio Grande do Sul, Olívio Dutra, o ex-ministro Miguel Rosseto, a presidenta do Partido dos Trabalhadores, Gleisi Hoffmann, também o vice-presidente do partido Alexandre Padilha, o senador pelo Partido dos Trabalhadores, Lindbergh, entre outras importantes figuras. O Brasil, de fato, acompanha ao vivo aqui de Porto Alegre desde cedo a movimentação dos integrantes da Via Campesina aqui na cidade de Porto Alegre, saindo da ponte do Rio Guaíba em direção ao Anfiteatro Cor do Sol, no centro da cidade. É lá que as organizações montarão um grande acampamento que estará instalado até o dia 24 de janeiro, quando acontece o julgamento do ex-presidente Lula aqui em Porto Alegre. Alegre, saindo da ponte do Rio Grande do Sul, no centro da cidade de Porto Alegre, saindo da ponte do Rio Grande do Sul, Alegre, saindo da ponte do Rio Grande do Sul, no centro da cidade de Porto Alegre, saindo da ponte do Rio Grande do Sul, no centro da cidade de Porto Alegre, saindo da ponte do Rio Grande do Sul, no centro da cidade de Porto Alegre, saindo da ponte do Rio Grande do Sul, no centro da cidade de Porto Alegre, saindo da ponte do Rio Grande do Sul, no centro da cidade de Porto Alegre, saindo da ponte do Rio Grande do Sul, no centro da cidade de Porto Alegre, saindo da ponte do Rio Grande do Sul, no centro da cidade de Porto Alegre, saindo da ponte do Rio Grande do Sul, no centro da cidade de Porto Alegre, saindo da ponte do Rio Grande do Sul, no centro da ponte do Rio Grande do Sul, no centro da ponte do Rio Grande do Sul, no centro da ponte do Rio Grande A CIDADE NOVA 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 A Marcha segue aqui pela BR-116, mardeando aqui o Rio Guaíba. É fraude sem Lula. Companheiros da imprensa aqui do Rio Grande do Sul, que assim como os movimentos populares defendem que uma eleição sem a participação do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva seria uma fraude. Manifestantes também criticam Veículos de comunicação da mídia tradicional, como a Globo. Aqui no Rio Grande do Sul, a RBS é a retransmissora da Rede Globo. E a Rede Globo garantem movimentos populares, comunicadores livres, entre outros. É um dos agentes do golpe que destituiu a presidenta Dilma Rousseff em 2016. Esse ato saiu da ponte do Rio Guaíba e segue em direção ao anfiteatro Pôr do Sol, no centro da cidade, onde os movimentos da Via Campesina, o MST, o MPA, o MAP também, o Levante Popular da Juventude, farão um grande acampamento em defesa da democracia. Um acampamento que se estenderá até o dia 24 de janeiro, quando acontece aqui em Porto Alegre, no Tribunal Regional Federal da Quarta Região, o julgamento do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O que acontece aqui em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul? O que acontece aqui em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul? O que acontece aqui em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul? Esse trecho aqui da BR é chamado, conhecido como Rodovia da Legalidade. E é por esse trajeto que caminham nesse momento os movimentos populares em defesa da democracia. Em defesa da candidatura do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que será julgado pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região no próximo dia 24 de janeiro. As entidades caminham, saíram aqui da ponte do Rio Guaíba e vão em direção ao Amfiteatro Cor do Sol, no centro da cidade, onde montarão um grande acampamento. Esse acampamento ficará de pé até o dia 24 de janeiro, quando acontece o julgamento do ex-presidente. Participam desse ato movimentos populares como o MST, o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, também o MPA, o Movimento dos Pequenos Agricultores, e o MAP, o Movimento dos Atingidos por Barragem. A gente pode acompanhar que a marcha toma aqui a Rodovia da Legalidade e segue em direção ao Filiato Cor do Sol. Vamos falar aqui com o deputado Paulo Pimenta, deputado, a gente está ao vivo aqui para o Brasil de fato. Queria que você comentasse todo esse trajeto que a gente tem feito aqui pela Rodovia da Legalidade, a importância, nesse momento, de também caminhar por essa rua. Com certeza. Além de tudo, essa marcha tem também um sentido simbólico. Ela atravessa a Avenida da Legalidade, que foi o grande movimento de resistência democrática que ocorreu no Rio Grande do Sul no início dos anos 60, comandado na época por Leonel Brizola, para defender a posse do então vice-presidente, com a renúncia de Jânio Quadro, João Goulart, poder assumir a presidência da República. E aquele movimento foi um movimento que demonstrou uma enorme capacidade de resistência, de luta, e que historicamente sempre é muito lembrado por todos os lutadores e lutadoras aqui do Rio Grande do Brasil. Quis o destino que seja aqui no Rio Grande, mais uma vez, o palco de uma outra batalha tão importante, que é a defesa da democracia, a defesa do direito do presidente Lula a ser candidato, a denúncia do golpe. E nós estamos com essa marcha chegando a Porto Alegre num sentido de mostrar para o Brasil e para o mundo que nós estaremos aqui vigilantes e atentos. Nós não vamos aceitar esta perseguição odiosa que tenta impedir o presidente Lula de ser candidato. Se eles quiserem nos vencer, eles vão ter que ter candidato e nos ganhar no voto. Não vão nos ganhar no tapetão. Essa jornada que inicia hoje, ela tem um ponto de chegada que é dia 7 de outubro, quando o presidente Lula vai ser eleito presidente. Mas vamos também denunciar o golpe. O presidente Lula foi condenado, não é que é sem prova, ele foi condenado sem crime, por um juiz de primeira instância que se acha acima da lei, protegido da Rede Globo, da grande mídia. Então, é uma semana muito importante pelo seu significado e eu tenho certeza que essa marcha tem uma força e um símbolo muito grande para a classe trabalhadora. Obrigado, deputado Paulo Pimenta, que acompanha aqui desde o início essa marcha da Via Campesina, a grande marcha da Via Campesina, que saiu aqui do Rio Guaíba em direção ao anfiteatro Pôr do Sol, no centro da cidade. Lobo golpista! 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 Aí a gente pôde acompanhar manifestantes criticando a emissora Rede Globo, aqui retransmitida, aqui em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, retransmitida pela RBS, que segundo os movimentos populares, lideranças políticas, progressistas, entre outros, é um dos agentes do impeachment da presidenta Dilma Rousseff, o golpe que retirou do poder a presidenta legitimamente eleita com 54 milhões de votos e colocou aí, então, no poder o presidente golpista Michel Temer. Os movimentos populares também afirmam que a não-candidatura de Lula seria, então, somente uma extensão desse golpe perpetrado contra a presidenta Dilma Rousseff em 2016. a gente pode ver um grande número de pessoas que tomam a rodovia da legalidade. esses manifestantes saíram da ponte do Rio Guaíba e seguem em direção ao centro da cidade, o anfiteatro Pôr do Sol, onde farão um grande acampamento que ficará de pé até o dia 24 de janeiro, quando acontece o julgamento do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva no Tribunal Regional Federal da Quarta Região. A gente já queria pegar e aí e aí e aí e aí e aí e A CIDADE NO BRASIL É importante também lembrar a todo mundo, para quem chegou agora, que o Brasil de fato acompanha ao vivo aqui de Porto Alegre todas as atividades organizadas por movimentos populares, partidos políticos aqui em Porto Alegre no período do julgamento do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva no Tribunal Regional Federal da Quarta Região. Esta é só a primeira atividade programada pelos movimentos populares e essas atividades devem seguir até o dia 24 de janeiro. Hoje, por exemplo, Estão programadas atividades com juristas, atividades com importantes lideranças internacionais, também atividades com movimentos da juventude no DCE, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Todas essas atividades em apoio ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva pelo direito de que Lula seja candidato nas próximas eleições e também pela democracia, já que os movimentos populares garantem que uma eleição sem a presença do ex-presidente Lula é fraude, seria uma fraude. participam, então, desse ato movimentos populares organizados na Via Campesina entre eles o Movimento Trabalhadores Rurais Sem Terra o MPA, o Movimento Pequenos Agricultores o MAB, Movimentos Atingidos por Barragem também movimentos como o Levante Popular da Juventude entre outros. o ato partiu da ponte do Rio Guaíba e segue em direção ao centro da cidade no FI Teatro Pôr do Sol onde esses movimentos farão um grande acampamento que estenderá até o dia 24 de janeiro. Somente são muitas pessoas que tomam aqui a Rodovia da Legalidade na entrada da cidade de Porto Alegre e seguem, então, em direção ao FI Teatro Pôr do Sol. Esse, como falamos há pouco, é só o primeiro de muitas atividades programadas aqui para a cidade de Porto Alegre. No dia 23, acontece também uma segunda grande marcha essa que terminará em frente ao Tribunal Regional Federal da Quarta Região onde os manifestantes permanecerão em vigília do dia 23 para o dia 24 até o momento em que o ex-presidente Lula será julgado pelo Tribunal Regional Federal da Quarta Região. O julgamento tem previsão aí de início por volta das 8 horas da manhã e deve terminar também por volta do meio-dia entre o meio-dia e duas horas da tarde. Essa é a previsão que o Tribunal Regional Federal da Quarta Região tem divulgado. O julgamento será feito por três desembargadores federais que analisarão o pedido da defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva o pedido que apresenta aí uma série de evidências de que não há provas contra o ex-presidente Lula provas que teriam aí essas provas que entende o juiz de primeira instância Sérgio Moro teriam motivado aí sua condenação. O Brasil de fato vai acompanhar todas essas atividades direto aqui de Porto Alegre durante todo o dia você que acompanha a nossa página poderá aí ficar informado de todas as atividades aqui na cidade de Porto Alegre. Nessa tarde ainda nessa tarde acontece na Federação dos Trabalhadores do Sistema Financeiro um encontro com líderes políticos internacionais um seminário com líderes políticos internacionais por volta das 10 11 horas da manhã já no final da tarde na Federação também acontece um ato com juristas esses juristas devem apresentar e discutir as ilegalidades envolvidas no processo do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva A Grande Marcha é organizada pela Via Campesina entidade que reúne movimentos populares como o MST o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra o MPA o Movimento dos Pequenos Agricultores o MAB o Movimento dos Atingidos por Barragem entre outras entidades a marcha teve início na ponte do Rio Guaíba e segue em direção ao centro da cidade no Amfiteatro Pôr do Sol onde esses movimentos farão um grande acampamento até o dia 24 de janeiro quando acontece o julgamento do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva no Tribunal Regional Federal da Quarta Região já passamos aí de uma hora quase uma hora e meia de caminhada nesse trajeto previsto entre a ponte do Rio Guaíba e o centro da cidade no Amfiteatro Pôr do Sol onde os movimentos farão um grande acampamento a gente pode acompanhar aqui uma grande coluna de pessoas que toma a Rodovia da Legalidade em direção ao centro da cidade a gente pode aqui acompanhar também pelos comentários na nossa página que um grande número de pessoas chegam aqui devem chegar nos próximos dias na cidade de Porto Alegre para acompanhar essas atividades que precedem o julgamento do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva um grande acampamento do ex-presidente com a believeira A CIDADE NO BRASIL A gente pode acompanhar que é a marcha que segue pela Rodovia da Legalidade em direção ao Centro Histórico. A marcha começou na ponte do Rio Guaíba, nas imediações da cidade de Porto Alegre. Uma região, como lembrou o deputado federal Paulo Pimenta. Uma região importantíssima na defesa da democracia. Principalmente no período... No começo dos anos 60, quando... O então eleito presidente João Goulart tentava tomar seu lugar na presidência, mas... Infelizmente acabou destituído e... O movimento gerou aí a ditadura militar, o golpe de 1964. Que desembocou em mais de 20 anos de ditadura militar, 21 anos de ditadura militar, até 1988. Quando é redigida então a Constituição. Foi aqui também na cidade de Porto Alegre. Foi aqui também na cidade de Porto Alegre que o então deputado federal Leonel Brizola instaurou a Rádio da Legalidade. A rádio foi um importante movimento de resistência contra o golpe, transmitindo direto do Palácio do Piratimi. O que de fato acontecia por aí? O ato vai deixando aqui a legalidade. Aqui, a nossa esquerda, a gente pode ver o terminal rodoviário aqui em Porto Alegre. E segue essa marcha então em direção ao Amfiteatro Cor do Sol. Está meio alto o barranho, gente! Olha a fila! E aí, por favor, você vai... Ainda tem parte de uma senhora dentro. Eleição sem lula! Eleição sem lula! Eleição sem lula! Obrigado. O ato que começou aqui na ponte do Rio Guaíba, na entrada da cidade de Porto Alegre, vai chegando aqui, então, no centro histórico da cidade, em direção ao anfiteatro Pôr do Sol. A marcha é organizada pela Via Campesina e pelos movimentos que integram a entidade, como o MST, o Movimento Trabalhadores Rurais Sem Terra, o MAB, o Movimento Atingidos por Barragem, também o MPA, o Movimento Pequenos Agricultores, sãoلبos e serviços de É só que eles já鐵urnos do Espírito do Elavirão porque o time do Flamengo Esse ato, ele percorreu toda a rodovia da legalidade, remontando aí um trajeto histórico da luta pela democracia no Brasil e segue em direção ao anfiteatro Pôr do Sol, onde esses movimentos farão acampamento. Esse acampamento se estenderá até o dia 24 de janeiro, quando acontece o julgamento do ex-presidente Luiz Nato Lula da Silva no Tribunal Regional Federal da Quarta Região. A gente consegue ver então que o ato vai chegando aqui, passa pelo Terminal Rodoviário de Porto Alegre em direção ao centro histórico da cidade, uma grande marcha que saiu da ponte do rio Guaíba em direção ao anfiteatro Pôr do Sol. Integram então essa marcha. Movimentos populares como o MST, o movimento dos pequenos agricultores, também o MAB, movimentos atingidos por barragem, todos eles integrantes da via campesina. Os policiais vão pedindo que a marcha se concentre em apenas duas faixas, da avenida. Mas sem qualquer conflito, uma marcha que segue pacífica. Aqui em direção ao anfiteatro Pôr do Sol, no centro da cidade. A gente pode ver que é um grande número de pessoas que tomam as ruas de Porto Alegre na manhã dessa segunda-feira. Essa, no entanto, é só a primeira atividade de outras tantas que acontecerão e seguirão até o dia 24 de janeiro, quando acontece o julgamento do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva no Tribunal Regional Federal da Quarta Região, aqui em Porto Alegre. Aqui a gente tem repórter do Brasil de Fatos, o Eduardo Bernardes, tem o pessoal do Comitê com o Homem Coma, o pessoal do MST, da inscrição do MST, e o público transmitindo as perguntas da primeira da semana que vai marcar essa agenda de manifestações. Aí, seguindo a determinação da polícia, a marcha ocupa apenas duas faixas da avenida em direção ao centro histórico da cidade. A gente tem repórter do Brasil, que a gente segue em fileira. É por amor essa quadra nasceu, que a gente segue em fileira. A gente tem repórter do som. Olha a fila, companheira, né? A marcha de um povo americano para a dor, e a gente tem repórter do Brasil, e a gente tem repórter do Brasil. A democracia do Brasil, os golpistas, querem liquidar a classe trabalhadora brasileira, e o povo brasileiro se levanta em todos os estados da nossa nação. Aqui no Rio Grande, estamos de pé. Viva o povo brasileiro! Viva! Viva a classe trabalhadora! Viva! Os movimentos aqui presentes são, como disse aí, uma das lideranças políticas que acompanham aqui esse ato, são aqui, de fato, da região do Rio Grande do Sul. Grande mobilização do MST, que convocou aqui os seus militantes para a capital, Porto Alegre, mas também organiza atos em outras cidades pelo país. Durante todos esses dias, dessa segunda-feira até quarta-feira, uma série de mobilizações vão acontecer em todo o país. em São Paulo, por exemplo, no dia 24 de janeiro, data do julgamento do ex-presidente Lula, acontece uma grande manifestação na Avenida Paulista. A manifestação terá a presença do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que permanecerá em São Paulo, e de lá acompanhará o julgamento de seu recurso, do recurso impetrado pela defesa do ex-presidente, contra a sua condenação pelo juiz de primeira instância, Sérgio Moro. A condenação aconteceu no âmbito da Operação Lava Jato, e por supostamente, e supostamente, coloca que Lula adquiriu um apartamento no litoral de São Paulo como propina entregue pela OAS, pela empreiteira OAS. A defesa do ex-presidente, assim como movimentos populares e partidos progressistas afirmam que não há qualquer prova contra que possa incriminar o ex-presidente e não há também qualquer documento que ligue o ex-presidente à aquisição desse imóvel no litoral de São Paulo. É por esse motivo que os movimentos populares se mobilizam em torno da defesa do ex-presidente e do direito de Lula a ser candidato nas eleições presidenciais deste ano. O ato começou na ponte do Rio Guaíba. na entrada da cidade de Porto Alegre e segue em direção ao anfiteatro Pôr do Sol no centro da cidade onde os movimentos da Via Campesina o MST o MAB o MPA fazem um grande acampamento esse acampamento se estenderá até o dia 24 de janeiro quando acontece o julgamento do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Vamos seguir em torno ao anfiteatro de forma garantizada vamos chegar lá nosso barracos já vão estar montados nossa equipe Lívia já está trabalhando desde antes do inimigo de chuva já temos organizado nossas curtunhas aqui quer pegar ó foi excelente coloca o manual de ordem e assim seguimos no centro do curso da Via Campesina vai asusti a o asusti a pôr vai quando asusti asusti o pôr m A marcha, como nós já vimos comentado, saiu da ponte do rio Guaíba, a entrada da cidade de Porto Alegre, e segue em direção ao anfiteatro Pôr do Sol, no centro da cidade. A gente pode ver, acompanhar, um grande número de manifestantes que se mobilizam na manhã dessa segunda-feira, desde aí próximo às seis horas da manhã, em direção ao anfiteatro Pôr do Sol. Os manifestantes integram a Via Campesina, entidade que reúne movimentos populares do campo, como o MST, o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, o MPA, o Movimento dos Pequenos Agricultores, também o MAB, Movimentos Atingidos por Barragem, assim como outras organizações também, o Levante Popular da Juventude, O Movimento dos Militantes aqui presente, um movimento gigante da produção, unidos na agricultura, para alimentar esta nação. Os movimentos, os militantes aqui presentes, lideranças políticas aqui presentes, defendem o restabelecimento da democracia no país e também o direito do ex-presidente Lula da Silva ser candidato nas eleições presidenciais deste ano. Lula será julgado pelo Tribunal Regional Federal da Quarta Região na próxima quarta-feira, dia 24 de janeiro. Lula terá seu recurso julgado por três desembargadores federais do Tribunal, recurso impetrado pela defesa do ex-presidente para questionar a condenação pelo juiz de primeira instância, Sérgio Moro, de uma ação no âmbito da Operação Lava Jato. Movimentos populares, uma série de partidos políticos progressistas do campo progressista, assim claro como a defesa do ex-presidente, garantem que não há provas que possam incriminar o ex-presidente. Engrossam as fileiras que denunciam ilegalidades nesse processo, mais de 120 juristas, entre eles o jurista Fábio Cônder Comparato, Dalmo Dallari, entre outros, que afirmam que não há qualquer prova contra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva no processo que o condenou no âmbito da Operação Lava Jato. No processo, o juiz Sérgio Moro liga o ex-presidente à aquisição de um imóvel no litoral de São Paulo, no litoral sul de São Paulo. Mas, como afirma aí a defesa do ex-presidente e também alguns juristas, o mesmo imóvel que a justiça em Curitiba garante ser do ex-presidente foi penhorado recentemente pela OAS, que é a proprietária real do imóvel. Bom, essa marcha, como eu havia comentado, ela segue em direção ao anfiteatro Pôr do Sol no centro da cidade. Ela saiu da ponte do Rio Guaíba e no anfiteatro Pôr do Sol acontece o acampamento dessas entidades, dos movimentos populares, até o dia 24 de janeiro. A transmissão do Brasil de Fato fica por aqui, mas acompanhe durante todo o dia muitas atividades relacionadas que precedem esse julgamento do ex-presidente Luiz Inácio Loura da Silva. O Brasil de Fato vai estar aqui ao vivo de Porto Alegre durante toda essa semana, trazendo todas as atividades que acontecem aqui na cidade. Obrigado e até mais!